Alô, Monique, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Prazer receber você aqui. Antes de tudo, queria explicar, como eu sempre explico para as pessoas que vão acompanhar a live, porque é da máscara, eu tenho sempre o meu irmão Alex aqui, que entende mais de mexer na internet, nessas coisas do que eu, às vezes surgem alguns problemas, e ele é mais afim desse lidar do que eu. Como ele trabalha com Constituição Civil e nós não moramos juntos, todo cuidado é pouco nesse período de pandemia. Então, já até personalizei a máscara de Vão Cultural para receber os meus convidados. E é um prazer tê-lo aqui. Ah, eu quero agradecer o convite. Não é a primeira vez que estamos juntos aqui numa conversa. É sempre muito gostoso, muito interessante, muito cultural. Nosso último encontro foi com os jovens polacas, então estou muito feliz. É mesmo. Nesse novo formato, né? Que agora a gente precisa aderir, mas que, graças a Deus, a gente está conseguindo levar a nossa arte através das redes sociais. É verdade. Inclusive, Monique, quando houve aquele grande problema da parada geral, né? Durante a pandemia, eu me lembro que eu voltava até para assistir um espetáculo seu de dança flamenca, que a gente vai falar também desse grande talento seu também, uma outra categoria da arte que é a dança, né? Sim. E aí foi quando surgiu a pandemia. E eu queria começar esse bate-papo com você, antes de falar sobre a sua trajetória, de como foi para você o primeiro impacto da notícia da pandemia e como você se reinventou como atriz, como ser humano, nesse cenário que nós vivemos hoje. Olha, o primeiro impacto foi realmente um impacto enorme, porque veio juntamente com a estreia de Jovens Polacas. A gente tinha acabado de estrear nos cinemas. Então, eu tinha ido para São Paulo, a gente estreou aqui no Rio, fui para São Paulo, estreamos lá e quando eu voltei, eu já voltei começando a pandemia. Então, assim, a gente ficou triste, porque foi um projeto artístico, como você viu, né? Muito, feito com muita garra, cultura brasileira, cinema brasileiro. Ainda conseguimos ficar entre os dez filmes mais exibidos do início do ano passado e logo depois, infelizmente, os cinemas fecharam. Mas eu, como sempre fui muito ligada no 220 volts, já pensei, vou precisar fazer algo. Até porque no início eu precisei fechar o consultório, porque teve toda aquela paralisação e aí eu falei, não posso parar. E aí eu já estava na cabeça com o pensamento de fazer um projeto com o Isaac Bernat, que é o diretor, que fez agora a nossa última diva. E a gente sentou e fez todo o trabalho da vizinha, né? Daquela vizinha desapareceu, que foi meu primeiro projeto na pandemia. Um projeto completamente online, feito... A gente ensaiou, ele me dirigiu realmente remotamente. A gente não se encontrou. Eu estudei com ele completamente online e a gente só encontrou eu, no caso, o diretor de fotografia e as produtoras, que estava todo mundo em casa. Então, foi um encontro, todo mundo de máscara, um dia para gravar. E foi... Maratona mesmo, né? Maratona. Foi uma maratona. E assim, foi filmado na minha casa, com os figurinos que a gente tinha. Então, foi muito na garra, mas foi um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Então, a gente foi aprovado nesse primeiro edital e no segundo edital com o Diva. Então, assim, não parei de produzir. Estou correndo atrás artisticamente. Acho que a gente tem que se reinventar. A gente não pode deixar isso abater, né? É, essa é uma característica que eu admiro muito em você, né? Essa tua garra, essa tua capacidade de contornar obstáculos, que é fundamental para o artista e ainda mais o artista que vive no Brasil, né? Em que, antes da pandemia, a gente já enfrentava grandes obstáculos. A cultura já estava com grande dificuldade de tocar o barco adiante, né? Por conta de toda a ausência de uma política séria, né? Sim. Para a questão da arte no Brasil. E você, com tudo isso que a gente já estava carregando. E a pandemia, eu fui observando, até porque a gente se acompanha pelas redes sociais, você sabe do carinho, imenso carinho que eu tenho com você. E eu muito orgulhoso de ver essa tua iniciativa. Quer dizer, é nessas horas que a gente vê a grande artista ali vencendo obstáculos e construindo o seu roteiro de vida, e construindo a sua história dentro da dramaturgia. Sim. É, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que eu, como artista, eu sempre tentei me reinventar e tem um dado também muito importante. Eu digo que eu sou uma atriz que canta, uma atriz que dança, uma atriz que interpreta, porque eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que isso não é algo muito... Não é nem que não aconteça no Brasil, mas eu acho que é algo que não é tão comum. A gente vê muitos artistas que fazem isso, mas isso é uma coisa muito de fora, né? Do ator que faz N coisas. E eu sempre fiz desde muito pequena. Então, isso não é algo de agora, né? É algo que eu já trago desde muito pequena, a dança, já trago a música. E eu acho que isso, nesse momento, faz toda a diferença, tanto que eu também comecei, no início da pandemia, fiz uns posts de poema declamado, umas músicas cantadas, e levar a arte para as pessoas de alguma forma. Porque eu acho que, durante a pandemia, só a arte salvou realmente, né? Estava vendo filme, estava ouvindo música, então tinha arte em todo canto, assim. Então, eu acho importante. Eu queria até aproveitar, já que você citou essa herança, né? Da infância, que é tão importante a gente saber resgatar dentro da gente, né? A Cora Coralina, a grande poetisa Cora Coralina, dizia que a criança é o Messias do homem, né? Então, de certa forma, tudo que você viveu na infância, se você, como adulto, consegue converter para a sua experiência atual, isso é um sinal de grande sabedoria. E é dessa infância que eu queria falar com você agora. como é que foi a sua infância? Quer dizer, você é de Macapá, né? A tua família é de lá, né? Como é que foi essa infância, lá e a chegada no Rio e essa relação de tanta cumplicidade, de tanto companheirismo com a sua mãe? É, na verdade, eu sou nascida e criada em Macapá, né? Morei em Macapá até os meus 16 anos, que foi quando eu passei no vestibular. E aí, eu fui para Belém do Pará fazer odontologia, porque na época não tinha odontologia em Macapá, na faculdade. Sim. E logo depois, meus pais me daram, sendo que eu sempre fui realmente muito família. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu sempre fui muito, muito apegada a eles. Assim, eu tenho herança de todos, né? Sim. Inclusive, essa herança empreendedora que eu tenho é completamente, assim, do meu pai, porque meu pai é muito empreendedor. E eu comecei a dançar com 3 anos, muito pequenininha. E desde então, não parei mais. Aos 6, eu comecei a tocar piano, porque a minha avó paterna é pianista, né? Inclusive, ela tem 94 anos e toca até hoje. Que beleza. Eu queria estudar. Só que eu era muito pequena, então, na época, crianças muito pequenas não podiam estudar música, porque eu fiz escola de música. Eu estudei, eu ia todo dia, né? Eu ia de manhã para o colégio e à tarde eu ia para a escola de música. E aí, com 7, eu pude me matricular. E aí, eu estudei 15 anos, né? Eu me formei em piano, sou formada, muita gente não sabe. Formei em piano básico, fiz todas as graduações de música. Aí, comecei a cantar nessa época. Já queria começar a atuar. Atuava no colégio, mas, assim, como eu falei, na época era muito pequeno, então, não tinha essa dimensão artística. E eu sempre falei, sempre falei para o meu pai, um dia, quando eu me formar, eu vou fazer minha pós fora e eu vou me dedicar à carreira artística. Tanto que ele brinca comigo hoje, ele fala assim, tu é danada, né? Porque tu sempre falaste assim. E aí, em Belém, eu estudei. Você cumpriu exatamente o que você planejou, né? Tudo o que eu planejo, eu faço um planejamento, assim, da minha vida, eu sempre fui assim, né? Do que eu quero, né? Eu sempre tive uma perspectiva do que eu quero. Então, por isso que eu disse, gente, não tem chance, não é aí quando, não é assim, ah, Monique, e se não der certo? Não é e se não der, é e quando der. Porque, para mim, já deu. Eu estou trabalhando, eu estou... As pessoas, elas não têm muito essa dimensão, né? Muita gente tem essa ideia de que é ator, quem está na mídia, acham que as pessoas não estão trabalhando. E não, a gente está trabalhando, a gente está fazendo cinema, a gente está fazendo teatro, né? Então, aí eu mudei para Belém, fiz a faculdade, foram cinco anos. E aí, quando eu formei, eu já me formei trabalhando, praticamente, porque eu fui monitora na faculdade e tudo. Aí, eu disse agora, eu vou para o Rio de Janeiro, vou fazer as minhas pós-graduações lá, em odontologia, e paralelamente, vou estudar para atuar. Porque, até então, eu nunca tinha feito um curso, né? Tanto que, no livro, quando eu cheguei aqui, eu não estava preocupada em fazer teste, eu nunca fui vislumbrada que eu me encontrar no meio da rua, como muita gente pensa, né? Porque as pessoas te veem na TV e falam assim, nossa, mas eu tenho sorte. Não. E aí, estudei muito, muito, fiz quatro anos de Daniel Herz, estudei no Wolf Maia, me formei, agora estou formando na Cal, fiz Camila Amado, fiz Antônio Almancio, estudei, me dediquei, realmente, para entender esse mundo, porque eu não queria ser uma atriz que simplesmente só decora texto, vai lá e faz. Eu queria entender o que eu estava fazendo. E há sete anos, eu faço um trabalho de coach com a Ana Carter, que é a minha coach até hoje, que é quem trabalha comigo para testes e ela sempre deu essa visão. Então, a gente faz um estudo, por exemplo, se eu for fazer alguma leitura de Shakespeare, eu vou estudar a era elizabetana, sabe? Eu me interesso por saber o que tem por trás daquilo. E assim, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho orgulho de mim por eu gostar de fazer isso, porque é uma paixão, né? A leitura, a literatura, a arte em geral. E hoje estou aqui no Rio de Janeiro há, vou fazer 12 anos de Rio de Janeiro já há muito tempo. Opa! E colecionou. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Fiz duas pós-graduações morando aqui em odontologia. E é muita coisa, né? É muito rápido. A gente conta desde pequenininha, assim, quando vê, fala, meu Deus, já fiz tudo isso, né? Muita coisa. E é interessante, na infância, quando você fazia música, a dança também, já tão cedo, você já pensava naquela época que poderia ir para o teatro ou o teatro apareceu mais a partir da adolescência? Não, desde pequena. Inclusive, é um fato muito engraçado da minha infância, porque eu era aquela criança que qualquer festa de família eu inventava de representar alguma peça. E aí, isso era muito engraçado, porque aí que a gente percebe como eu digo que eu nasci e me jogaram uma veia artística assim, já quando eu nasci, porque não tem ninguém na minha família artista. Assim, né? A minha avó é pianista, mas não tem... É, ó, quem está falando aqui sempre que ser atriz é minha amiga de Macapá. A Flávia estudou comigo em Macapá, minha amiga desde criança. criança. Então, assim, os meus amigos, né, de muito criança, eles sabem disso. Eu fazia peça, inventava figurino, fazia cenário, aí encenava para o meu pai, para a minha mãe. E aí, era uma coisa assim que as pessoas falavam da onde vem isso, né? Não tem, já veio. Acho que a pessoa, ela não se torna artista, eu acho que ela nasce artista. Né? Eu acho que ela já tem com esse dom e a gente tem que aperfeiçoar ou não, né? A pessoa decide se ela quer seguir esse caminho ou não. Ó, meu tio também aí, Sérgio, esse sabe, esse me acompanha desde que eu nasci, praticamente. Então, não me deixa mentir aqui. E agora, um detalhe interessante, né, Monique? Tudo bem, é uma coisa da índole da criança, né? Mas você, o fato de você ter tido um apoio tão carinhoso dos seus pais, ajudou muito que você seguisse esse passo adiante? Porque a gente sabe que não é em toda a família que há esse apoio incondicional. Sim, eu acho que isso faz total, fez e faz ainda hoje em dia, né? Total diferença, sim, porque eu acho que se eu não tivesse esse apoio, teria sido muito mais difícil, né? Eu acho que os meus pais sempre entenderam o meu lugar de fala, de gosto, de... Nunca fui obrigada a fazer algo, tanto que eu sou dentista, meu irmão é médico, minha família não tem dentista, minha família não tem médico, meu pai sempre teve loja, ninguém foi, ele não obrigou ninguém a seguir o caminho de empresa, então, assim, eu acho que sempre foi muito respeitado, assim, o espaço de cada um dentro, né, da profissão que queria seguir, até mesmo quando, agora mesmo, que eu, na verdade, diminuí os meus atendimentos, né, e tudo, e estou dando um gás muito maior na carreira artística, é... Sempre fui apoiada, né, sempre falaram, queremos te ver feliz e se isso te deixa feliz, você tem que seguir em frente, então, eu acho que isso é muito importante. E a coisa mais interessante que já me aconteceu foi... Meu irmão sempre, sempre apoiou, mas ele sempre falou, ah, você tem que saber o que você quer seguir, ele já é médico, né, ele é mais, assim, tem que escolher e tal, pra você ter um futuro, mas também sempre me apoiou. E aí, a primeira vez que ele me viu no palco, aqui no Rio de Janeiro, na época que eu fazia Daniel Herz, já tem bastante tempo, ele veio e ele foi me assistir. E ele nunca tinha me assistido, assim, depois de, né, ser profissional, uma atriz profissional. E aí, quando acabou a peça, aí ele virou pra minha mãe e falou assim, a Monique, ela pode amar a odontologia, ela pode amar a dança, ela pode amar várias coisas, mas ficou muito claro no palco o brilho nos olhos dela atuando. Então, assim, eu não tenho o que falar, eu já entendi que a arte é a vida dela e eu acho que ela precisa seguir isso, porque eu acho que é isso que vai fazer ela amar cada vez mais o que faz, né? Ele notou que essa intimidade com o palco já estava no teu sangue, né? Você não simplesmente nasceu, você estreou, né? Eu estreei. Nunca tive. As pessoas me perguntam isso, né? Você tem vergonha? É muito engraçado isso, porque desde a época da faculdade, eu amava apresentar trabalho, eu era, assim, quase lixada na turma, porque ninguém queria apresentar trabalho. Eu falava, gente, é muito melhor apresentar trabalho do que fazer prova. E aí, eu sempre gostei de lidar com o público, de falar com as pessoas, né? Tanto que eu comecei essa nova era agora de cursos também lá nos Doces, porque eu acho que eu tenho esse lado comunicativo que pode ajudar muitas pessoas de muitas formas. Então, eu tento usar isso, né? A meu favor e tentar passar isso para as pessoas também. É verdade. Você tocou num ponto muito importante, né? As pessoas veem, às vezes, o teatro apenas com a perspectiva, ah, eu não vou fazer teatro porque eu não quero seguir uma carreira artística. Mas o teatro deveria voltar, porque já teve uma época no Brasil que teve presente no currículo escolar, né? De você ter o teatro nas escolas, porque você vê o caso que você citou da vida acadêmica. Eu também tinha vários colegas na faculdade que me botavam à frente para apresentar trabalho porque eu tinha uma timidez, assim, na relação com o grupo. Mas, quando eu encarava uma plateia, eu falava muito bem. Talvez por isso eu tenha ido para o magistério, né? Eu era um professor bem de escolar. Botava 200 pessoas, eu encarava as 200 pessoas na boa. E, às vezes, ficava tímido num churrasco. você me convidava e eu não conhecia direito o grupo, né? Então, as pessoas, se tivessem essa visão que você colocou de serem mais extrovertidas, conseguirem comunicar mais o seu pensamento, quantas... Como isso seria útil para ajudar na própria vida profissional, independente dela ser médica, dela ser dentista, dela ser advogada, né? As pessoas não têm essa dimensão. É, mas é por isso que eu digo que a arte salva. Quando eu falo isso, às vezes, eu acho até que as pessoas interpretam de forma errada. A arte salva de várias formas, né? Porque a arte, na verdade, ela é... Ela chega a ser um divisor de águas, né? Tem muita gente que faz, estuda, atuação exatamente para isso, para ser um advogado que se comunica melhor, para ser uma dona de uma loja que se comunica melhor, uma professora que se comunica melhor, um médico que se comunica melhor. Então, assim, eu acho que as pessoas, algumas pessoas têm uma visão muito, né? de ar e faixar de atriz. É que nem aquele discurso que tem. Você fala que é atriz, a pessoa fala assim, mas você está na Globo? É, exatamente. Não, gente. Ou então, assim, tá, mas quando você estiver na Globo você vai ser profissional? Não, gente. Ser profissional é quem trabalha como ator, quem tem o registro, quem já é um profissional. Não é. Tem um monte de ator maravilhoso aí que faz cinema, que nunca fez televisão, um monte de ator com as quatro e no Brasil a gente chega num ponto também que é a questão agora que eu acho que é muito delicada, a gente estava até conversando esses dias no grupo da minha coach, que é a questão do até que ponto pessoas que não são atores de fato ganham o espaço sendo que tem um ator que está estudando há anos e não consegue fazer um teste. Bem mais preparado, né? Bem mais preparado para aquilo lá, né? Porque tem mais seguidores não sei o quê na rede social e aí a gente para para ver em Londres que eu faço um acompanhamento da Mel Church que é uma coach que tem lá e lá tem gente que não tem rede social e tipo é um ator que vai indicado sabe algumas coisas então assim essa realidade eu ainda acho triste né? Eu acho que é um pouco difícil de mudar aqui não acho que não seja que seja impossível mas eu acho que é muito cultural isso, né? Também de ter um como é que a gente chama? A massa, né? O público em massa que gosta de determinadas coisas que prefere, sei lá um programa de televisão que não sou contra tudo bem mas assim não valoriza um teatro não valoriza um cinema sabe? Não valoriza uma ópera eu falo para as pessoas que eu odeio ópera todo mundo me olha com uma cara parece que eu sou um EP É verdade quer dizer as pessoas abstigmatizam se você não está ali dentro daquele caixote chamado televisão dentro daquele quadradinho você não existe ainda para eles como profissional quando na verdade o problema é deles de nunca terem existido para a arte fora de assistir televisão né? Porque você vê o Brasil como concordo com você confunde muito fama com sucesso fama qualquer não pode ser famoso da noite para o dia agora sucesso é uma coisa que você constrói lentamente Exatamente Você falou tudo Tem uma diferença muito grande entre sou atriz e sou famosa né? Não necessariamente toda atriz vai ser famosa né? E nem toda famosa é atriz ou famosos são atores né? Eu acho que é muito delicado isso eu acho que precisa ser olhado com mais atenção mas eu acho que agora por conta da pandemia com essa questão da gente conseguir veicular peças online por exemplo fiquei muito feliz porque meu pai pode assistir minha peça lá em Belém meu irmão Esse é um lado muito bom né? da apresentação online Sim, eu acho que esse lado também consegue divulgar artistas que muitas pessoas não conheciam né? É muito artista bom que tem por aí Sim E ou bem ou mal você está atuando numa formação de plateia quando todo esse cenário pandêmico passar essas pessoas que já acompanhavam você no online vão querer muito te conhecer pessoalmente no palco Sim Sim É, a ideia é depois disso tudo né? Que um dia vai ter que passar esse negócio A gente conseguir levar as peças online para os palcos né? E aí vai ser gostoso ter essa diferença né? De sentimento que a gente tem quando uma peça está sendo gravada quando uma peça está sendo vista pelo público Eu acho que é importante sim esse momento a gente como eu falei não parar mas sim eu acho que a gente fica deficiente de ter o contato com o público do palco que eu acho que isso é insubstituível É uma carência de ambas as partes né? Mas principalmente do ator Eu no outro dia estava entrevistando uma atriz que ela disse assim Pô, a primeira vez que eu fiz uma transmissão online no teatro Petragold ao vivo né? Aquele teatro todo vazio me deu uma angústia no coração porque realmente o ator está acostumado dessa troca você manda energia para o público e é o feedback E é diferente uma peça gravada não é um filme mas também não é uma novela é uma peça mas ao mesmo tempo não está no lugar de peça porque não tem público Então assim é uma coisa muito delicada como eu digo sempre que é um formato novo que eu acho que não tem que denominar não é peça não é filme eu acho que é bem bem delicado assim mas eu acho que foi importante talvez para a gente entender também que existe esse outro formato né? E que pode ajudar pessoas que não estão na nossa região Então eu acho que assim Esse novo formato é que você é muito nova mas você claro é uma pesquisa muito também já deve estar ciente disso E a televisão principalmente nos anos 80 a Globo por exemplo fez experiências muito interessantes durante os seriados minisséries existia um seriado chamado Aplauso em que se apresentavam peças eu me lembro até hoje que a primeira peça apresentada foi vestida de noiva do Nelson Rodrigues então você tinha Suzana Vieira Tônia Carreiro né? Então quer dizer era gravada ela apresentada na televisão mas como era bonito você assistir né? O próprio início das novelas você pega a TV Tupi e tal era o teleteatro já havia essa experiência do híbrido assim como agora com você por exemplo a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhes do Diva o Diva é um híbrido de teatro com cinema sim então quer dizer eu acho que você acha que depois de passar da pandemia voltar aos palcos vai continuar esse projeto tão fértil de possibilidades na internet? Eu acho que vai eu acho que vai ser uma realidade eu não acho que isso vai desaparecer até porque eu acho que isso também trouxe outros méritos né? e outras coisas gostosas que é isso o fato de às vezes você poder apresentar uma peça para pessoas que não estão na sociedade então eu acho que sim é o Sai de Baixo é um exemplo também é verdade o Sai de Baixo e sim essa questão que você falou do início das novelas eu estudei como eu fiz a faculdade da Cal o Hermes a gente tinha toda essa questão de início de televisão e eu já tinha feito um estudo porque como você sabe eu adoro estudar sim as telenovelas assim como a rádio novela hoje em dia tem os podcasts então é uma uma menção uma releitura né? é então assim são releituras que estão voltando que eu acho que ficaram mais evidentes por conta da pandemia porque é por isso que eu digo às vezes eu acho que as coisas elas acontecem exatamente porque elas têm um motivo para acontecer talvez se não tivesse existido uma pandemia a gente não teria o retorno dessas telenovelas e das radionovelas e é uma coisa gostosa e que é uma coisa que a minha geração não viu eu só vi depois já gravado então assim eu tinha o interesse de saber como era e agora eu estou sabendo como é de uma forma muito mais obviamente com uma mídia muito mais peso de mídia né? e uma possibilidade muito maior da gente poder assistir com um celular né? que antigamente não tinha isso então eu acho que sim que é um formato que veio para ficar eu acho que ainda tem muita coisa para ser descoberta que eu acho que ainda eu sempre acho que tem muita coisa por vir por aí e eu acho que também abriu a possibilidade de pessoas que não tinham muito acesso a isso não às vezes por acesso por falta mesmo de conhecimento de não saber como é como funciona não ter se interessado então às vezes você vê uma peça online a pessoa fala assim nossa deixa eu ver como que é e aí a pessoa entra para ver ela conhece aquele universo entra por uma curiosidade e aquilo acaba virando um hábito para ela exatamente então eu acho que isso alcançou um número maior de pessoas dando uma possibilidade maior de conhecimento cultural mesmo para as pessoas em relação as pessoas estão mais em casa estão vendo mais filme estão lendo mais livro estão vendo mais peças online quem não tinha muito hábito que eu não julgo porque é uma questão mesmo às vezes de hábito eu tenho amigos que não tem falam para mim gente eu não tinha hábito de ir ao teatro nossa adorei sua peça que legal quando tiver presencial eu quero ir então assim é legal né a gente ver uma outra coisa que também evoluiu muito por conta da pandemia você vê a maioria se não todos indicados ao Oscar desse ano foram lançados no mercado do streaming então você está agora com produções cinematográficas eu sei que você adora cinema acompanha muito as suas postagens sempre com curiosidade acho aqueles digamos assim aqueles quiz que você faz que é de tal filme estimula muito as pessoas a exercer a imaginação ah eu gostei muito desse filme é coisa de cinéfila de carteirinha como eu aqui ó cinéfila viu é é ó hitcock aqui é então nós dois somos dois amantes do cinema e você vê o streaming possibilitou porque antes disso aí eram aquelas grandes produções bilionárias né principalmente em Hollywood aquela ostentação e agora um dos filmes mais cotados para esse ano é meu pai que o Anthony Hopkins tem um desempenho magistral então você está tendo uma digamos assim filmes com uma visão mais intimista em que você aprecia mais o trabalho do ator né e sem tantos gastos como é que você vê esse mercado do streaming você também sonha fazer cada vez mais produções visando esse mercado sim eu sempre como você falou eu sempre fui uma apaixonada pelo cinema né o cinema ele me pra mim ele é mágico em todas as suas formas desde um curta streaming longa-metragem é eu amo cinema antigo que cinema antigo a gente vê que eram feitos com coisas tão menores né e a gente tinha resultados hoje em dia eu assisto uns filmes antigos revejo os cinemas antigos e falo gente como que antigamente fazia um filme desse sem tudo que a gente tem hoje em dia né então sim eu quero pretendo muito se deixar eu atuo em tudo que é coisa de cinema inclusive as séries também que hoje em dia vem com um peso maior eu gosto muito do cinema e das séries inglesas muito apesar de eu amar Hollywood eu tenho um carinho no coração pelos atores ingleses porque eles tem um tipo de atuação que é muito parecido com o tipo de atuação que eu estudo e eu preferi trabalhar porque não existe né atuação certa e errada existe uma escolha né eu já trabalhei várias técnicas e hoje em dia eu trabalho com uma técnica específica então eu acho que que esse streaming que veio pra ficar e como você deu o exemplo agora do meu pai é algo que também entra nisso que eu falei querendo ou não é uma releitura mais atual de algo que a gente tá vendo que não precisa de coisas muito mirabolantes pra fazer uma coisa maravilhosa né assim como hoje em dia a gente vê as próprias gravações online feitas com o celular diva mesmo foi gravado com o celular então assim que a gente consegue fazer ter resultados porque depende muito mais na verdade da atuação né do que óbvio que tem um contexto vai ter um cenário vai ter um figurino vai mas se você põe um ator como você falou do Anthony tipo não precisa de nada porque tem atores que dependem do médio espetáculo pra ele conseguir e outros que independente do diretores como tudo na vida diretores e diretores tem diretores que que dirigem de uma forma enfim que também nem todo mundo concorda então assim é por isso que eu falo a gente acaba quando a gente entende esse universo que foi o que eu te falei quando eu cheguei que eu quis de fato estudar falei não tô agora louca não tô pensando a entrar na televisão porque é todo mundo ai quero fazer não sei o que quero fazer mais eu falei gente eu quero estudar porque eu quero entender onde eu quero entrar e eu acho que quando um ator ele tem essa clareza do tipo de atuação dele e do lugar que ele quer entrar por isso que eu dei o exemplo de Lones porque eu usava lá na Inglaterra tem muito isso vou dar um exemplo que é muito engraçado aqui no Brasil a gente vê assim teste atriz loira de cabelo curto sei lá ai eu vou e mando o material porque é assim aqui todo mundo manda pra tudo ah não porque eu posso eu não sei o que gente mas se posso cortar se posso não teriam feito esse pedido então assim facilita o lugar de onde você se enquadra no seu casting no seu tipo de atuação no que você gosta mais de fazer eu acho que é bem é bem interessante a gente entender isso e ai entra nesse lugar que você falou do cinema do streaming não eu prefiro eu sou mais de teatro eu não acho que tenha um ator que é de teatro um ator que é de cinema eu acho que existe um ator que prefere teatro e um ator que prefere cinema outra coisa porque eu nunca dividi eu nunca setorizei a arte eu digo que eu sou atriz ai muita gente pergunta mas você é atriz de teatro você é atriz eu digo não eu sou atriz eu gosto de fazer porque eu sou atriz entendeu eu sou apaixonada por cinema sou é a minha paixão eu amo mas eu amo teatro eu faço TV eu amo TV eu acho que que tem esse lugar assim da gente entender isso e eu acho que isso seria mais interessante se todo mundo fizesse isso eu sei agora você falando sobre essas várias atuações suas como a pandemia se interrompeu muito uma cadeia de espetáculos que vem se apresentando no Brasil muito voltada para os musicais como é que você se vê você também já pensou nisso de você estar pronta também para um musical já eu já fiz teste para um musical ninguém sabe porque enfim tem como saber eu já fiz teste para um musical passei para a segunda fase fui para São Paulo fiz a segunda inclusive foi do Zorro que queriam quem dançasse flamengo quem cantasse quem isso quem aquilo eu acho que é um mercado que cresce cada dia mais mas eu acho que é um mercado que ainda é muito restrito eles não não abrem muito para outras pessoas se você parar para ver todo musical são os mesmos atores de musical não tem muita diferença é tudo a mesma coisa não sei se talvez porque já sabe que funciona não sei se talvez porque o musical é uma super produção às vezes não tem tempo tanto para você preparar um ator não entendo muito do que acontece dentro do universo porque eu nunca fiz um musical mas sim me interessa muito até porque eu faço eu danço eu canto eu interpreto né mas geralmente isso sim a gente isso não é só no Brasil no mundo existe a gente setoriza né tem os atores de musical e os atores isso existe sim né não quer dizer que um ator de musical não vá fazer um filme uma novela e nem vice-versa mas se você parar para ver é muito mais setorizado assim os atores de musical eles fazem quase só musical e os atores de TV cinema fazem tem uma diferença de atuação nesses dois meios aqui no Brasil ainda existe essa setorização de atuação também os atores de musical eles são maiores em cena mas isso é uma questão da nossa cultura né isso eu volto a falar de fora não gente tenho maior orgulho de ser brasileira amo estar aqui quero atuar aqui isso é só uma visão que eu tenho porque eu sou uma pessoa que eu assisti muitas coisas fora né inclusive quando eu estive em Londres eu vi eu acho que umas 5 ou 6 peças quando eu estava lá e realmente é muito diferente assim é o tipo de atuação mas eu queria sim você tem às vezes algumas exceções né por exemplo o Hugo Jackman pouca gente sabe que antes dele ser o Wolverine que realmente popularizou ele no mundo inteiro ele era um ator de musicais sim não tem vários tem vários atores de musicais assim se a gente for lá pra ver a própria Anne Hathaway já fez musical né fez os Miseráveis ela canta é mas é por isso é porque lá eles não setorizam tanto né os atores eles têm essa oportunidade maior é eu queria muito sim ter essa experiência porque o mundo do musical me encanta até porque eu venho também disso da música da dança é e vou seguir tentando quando tiver teste a gente testa e agora pegando uma carona nesse mundo da dança que você citou por que a dança flamenca na sua vida porque eu sou completamente apaixonada por sapateado eu comecei dançando balé depois eu fui pro jazz ingressei no sapateado fui de uma companhia em Macapá e aí eu dançava tudo quando eu mudei pra Belém eu entrei em outra companhia que eu também dançava tudo e aí uma vez que a professora não estivesse eu que dava as aulas de sapateado porque eu vim com a técnica desde muito pequena e aí quando eu decidi voltar a dançar voltar a dançar aqui no Rio no caso porque aqui eu parei quando joguei pra me situar e tudo eu já tinha começado a atuar e eu tenho uma questão disso como eu venho de da música do canto de coisas muito regradas eu precisei quebrar todo todas essas não entrava mas eu precisei me despir de tudo isso pra chegar no nível de atuação que eu queria porque a gente sabe que quando eu decidi não é só decorar então eu fiz um trabalho de imersão e o balé ele tem uma postura muito rígida e não era isso que a gente queria e tudo mais eu falei tá mas eu quero voltar a dançar e aí eu queria voltar com o sapateado e aí eu pensei porque o flamengo foi uma explicação primeiro porque eu amo o sapateado gosto desse mundo da dança espanhola e porque o flamengo entre as danças no geral apesar dele ter sim a técnica de sapateado ele ter a técnica de castanholas ele é ele vem da dança cigana misturada com a dança árabe e a dança espanhola e ele é uma dança de improviso onde a gente faz tablados então o que que acontece a gente aprende toda a técnica mas se você prestar atenção numa dança flamengo nenhuma bailarina é igual a outra cada uma tem o aire que a gente chama que é a mão cada uma mexe a cabeça de um jeito então assim me permitiu um improviso um jogo de improvisos que iria ajudar na minha atuação então eu tinha que pensar eu sempre pensei em coisas que iriam me ajudar como atriz e aí já entrei de cara e essa é agregar agregar novos conhecimentos adotar agregar e aí já foi paixão primeira vista logo entrei na companhia e aí ficou tudo bem e acredito que você também seja uma amante do cinema do Carlos Saura né assim gente como não não dá cinema é uma coisa muito é muito gostosa né eu não sei eu gosto muito de ler sobre como você falou das curiosidades eu fico muito interessada no por trás dos bastidores no como que foi feito aquilo como que né por exemplo da cena do filme do Coringa eu li sobre onde que nasceu o Coringa pra ele no filme eu acho isso muito importante pro ator eu não vejo o filme só como um resultado né eu vejo o filme como um processo e aí quando eu vi depois eu fui entender o que tinha acontecido eu fiquei apaixonada até porque o Joaquim Fênix já era maravilhoso é como eu digo ele brilhou nesse filme mas eu já conheço ele de outros filmes maravilhosos muitos outros e e eu eu gosto eu sou muito a faixa de cinéfila e você agora no Diva fez um um híbrido de teatro cinema com ambientação no ar né aliás a sua personagem tem todo um ar de cinema cinema no ar e é interessante essa combinação em você que ao mesmo tempo que você tem essa coisa da protagonista com aquele ar de mulher fatal você também tem aquela doçura de Audrey Hepburn em bonequinha de luxo como é que você vê essa esse amálgama tão encantador ai gente primeiro obrigada né porque pra mim é uma honra ser comparada a Audrey porque eu sou fã a Audrey é minha diva maior da vida ela e Sofia Loren né sou completamente todo mundo que me segue sabe que eu canso de postar coisa delas porque eu gosto tem o boxe ali da Audrey antigo é ali tem Mitchcock Tarantino chaco então essa questão do cinema no ar o pessoal falando a questão do cinema no ar eu sempre gostei quando eu vi que o Gui Guilherme Sima que escreveu tinha essa pegada a gente antes de saber que seria online que assim esse projeto a gente já queria fazer antes de ser online a ideia dele era o teatro e ai surgiu a oportunidade da gente fazer ele online mas quando a gente levar ele pro teatro obviamente ele vai voltar pro roteiro original que é enorme tem um monte de coisa interessante bem cinematográfica ele queria exatamente essa mistura ele queria que fosse um teatro com o ar de cinema no ar né e e essa na verdade essas duas personagens que se confundem né que misturam e são completamente diferentes então eu tive que fazer um trabalho pra ser completamente diferente porque uma a assassina ela tem esse que mais apesar de ser assassina ela tem esse que mais cinematográfico né uma coisa mais blasé uma coisa diferente e a outra apesar de ter uma questão de cinema já é uma coisa mais mais ali né mais do teatro mesmo então eu achei legal porque eu trouxe isso pra elas também uma mais teatro outra mais de cinema e as duas num híbrido é e eu acho que essas características em mim como eu te falei isso é é uma questão que todo ator tem que ter a gente tem que saber o casting que a gente entra né depois de anos trabalhando com a Ana hoje em dia eu entendo muito claramente o meu casting né onde que eu me enquadro o tipo de personagem que vende primeiro pra mim não que eu não faça os outros né como você falou eu vou fazer eu sou quem me conhece sabe que eu sou doce eu sou muito carinhosa eu sou uma menina risone eu sou muito palhaça eu sou assim eu sou moleca mas a minha imagem ela vende de cara uma outra coisa então isso é muito bom né quando a gente sabe usar isso a nosso favor né eu tive que aprender a usar isso a meu favor porque de cara o meu casting ele vai ser uma antagonista né que a gente não gosta de chamar vilã ele é uma antagonista é uma mulher forte é uma mulher isso é uma mulher aquilo mas se eu trabalhar uma outra personagem e tiver a caracterização toda eu faço uma pessoa mais doce tranquilamente porque eu sou assim né o que é complicado às vezes é um jogo de personagens por exemplo se entrar uma pessoa que tenha um casting um perfil vamos supor mais delicado é muito difícil você convencer que ela é antagonista e eu sou a mocinha então tem toda essa jornada do casting né que a gente tem que entender eu amo falar sobre isso inclusive quando me fazem pergunta na caixinha de arte eu fico louquecida porque eu gosto e eu fico muito feliz de poder amar amar isso tudo em mim e poder usar isso né tô fazendo um trabalho árduo de entendimento porque a gente tem que conseguir entender e separar quando vai fazer os testes muita gente pensa que ser ator é decorar texto não é gente decorar texto a coisa mais fácil do mundo difícil é você ser ali quem você tem que ser naquele momento né a questão não é o dizer é o como dizer é você pode dizer eu quero coca-cola com batata frita de várias formas é verdade e agora uma pergunta Monique Isaac Bernard foi intencional essa parceria que de certa forma vem se desenvolvendo porque aquela vizinha desapareceu direção dele Diva também direção dele por que que eu te pergunto isso que eu acho muito legal eu acho muito fértil quando você constrói uma parceria autoral com o diretor foi intencional ou casual? não foi intencional o Isaac foi meu professor da Cal conheci o Isaac eu já admirava o trabalho do Isaac começou uma rata de cinema e de teatro eu já tinha assistido várias peças dele como ator e como diretor já era fã tive a honra de tê-lo como professor foi um processo maravilhoso inclusive foi ele que me dirigiu na cena que eu fiz de Navarra da Carne que foi um personagem completamente distante de mim a gente conseguiu eu me doei e ele sempre falou pra mim a gente conversava muito ele falava cara você é uma atriz que corre muito atrás que estuda parabéns e tal não 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 muito bom trabalhar contigo e aí quando eu tava na Cal ainda no retrasado eu já tava querendo começar a me produzir e aí eu cheguei com ele e conversei falei Isaac tô querendo me produzir queria que você me ajudasse eu não sei muito por onde começar que texto que você acha ele falou ah vou pensar alguma coisa aí falei quem sabe e eu falei assim super realmente era o que eu tava sentindo eu falei quem sabe um dia a gente possa trabalhar junto porque eu realmente te admiro muito aí ele virou pra mim eu nunca vou esquecer ele se falou assim por que não agora aí eu quase desmaiei e falei assim pelo amor de Deus então vamos trabalhar fui correr atrás falei com as minhas amigas produtoras já fui fiz acontecer porque eu sou assim né eu paro e falei pra ele então ó já tô com a produção já tô com quem vai gravar vamos escolher o texto aí ele ficou impressionado ele falou assim gente realmente você corre atrás eu falei não eu quero trabalhar com você e aí ele falou uma coisa aí pra ele aparecer o lado empreendedor que eu já vejo aí uma futura produtora teatral meu Deus é muita coisa aí ele falou uma porrinha de com que é uma uma autora francesa que mora em Paris que é muito amiga dele escreve e fala português e a gente pegou um texto e pegou alguns textos dela lemos escolhemos um fizemos só que aí antes disso eu já tava muito querendo da peça na verdade assim esse primeiro projeto que eu falei com ele foi primeiro esse projeto que não era diva na época só que durante a pandemia surgiu a oportunidade de um edital e aí eu virei e liguei pra ele e falei assim ó abriu o edital tô querendo fazer sozinho um monólogo gravado em casa topa me dirigir? aí ele falou tamo junto eu falei então tá bom vamos escolher o texto a gente escolheu o texto e aí depois voltamos pro que seria o diva que não era diva na época não tinha ele falou com o Guilherme em cima maravilhoso também e aí o Guilherme escreveu a gente começou a trabalhar em cima disso para ser uma peça de teatro no palco e aí surgiu outro edital e a gente falou vamos transformar isso pro híbrido topa topa todo mundo topou é uma equipe muito boa e aí todo mundo chegou junto então acabou que virou essa parceria maravilhosa a gente teve dois trabalhos muito bons que a gente não teve nenhum problema com as pessoas é muito gostoso trabalhar com pessoas assim que você não não se preocupa com outras coisas além do que você tem que fazer né eu não criei uma familiar gostoso ah muito Isaac é Isaac Letícia né que é a esposa dele que é uma super atriz também a Letícia está então assim ele produziu bastante agora ele está dirigindo muita coisa agora muita coisa interessante e e agora também aí não vai ser com ele porque aí é um outro trabalho que eu já tinha já estou encabeçando um curta que vai ser gravado mês que vem provavelmente já é um outro trabalho que está vindo aí também também com a sua pegada de cinema assim vai ser um curta não é um outro roteiro que provavelmente posso falar ainda muito do roteiro mas que terá comigo provavelmente atuando não vou estar sozinha provavelmente vai estar o André Ramiro que é maravilhoso um ator consagrado já no sistema muito meu amigo muito querido a gente já estava querendo trabalhar junto há muito tempo e aí eu virei para ele falei estou querendo trabalhar vamos ele falou vamos aí mandei para ele já falei cara estou querendo produzir então vamos lá ele falou para mim nossa você é arretada mesmo eu falei já fiz dois vamos fazer mais um e vamos que legal eu queria fazer uma pergunta para você agora que é dividida em duas primeiro ligando esse seu lado empreendedor com o seu outro lado também de empresária porque afinal doçura de Danique é um sucesso as pessoas estão sempre ligadas nas dicas queria que você falasse um pouco dessa sua outra paixão e que você falasse também de Lili das joias de jovens polacas os doces na verdade vou começar por eles logo foi a primeira pergunta são minha paixão meu pai está aqui não me deixa mentir ele me chama de formiguinha e aí foi uma paixão que era um hobby e acabou virando um negócio e hoje em dia como as pessoas sabem eu tenho uma empresa e tudo mais que já expandiu também para cursos que agora eu comecei a dar cursos e consultorias esse meu lado empresária empreendedora sempre foi muito forte porque eu tenho um pai que é empresário e é empreendedor está aqui falando aqui isso eu tenho muito dele esse sangue a gente brinca eu brinco com ele que eu digo assim que ele só não me vende porque não dá porque se olhar um negócio você vai dizer nossa isso aqui dá para vender e eu sou assim também eu vejo uma bolsa isso dá de mim então assim eu tenho esse lado muito de guerreira de correr atrás arregaçar as mangas e eu brinco de construir meu império então eu acho que doçuras é muito eu como tudo que eu faço tudo é foi muito pensado a louco tem uma história é tudo milimetricamente pensado e é uma confeitaria afetiva né eu sempre trouxe isso são receitas realmente que remetem a receita de vó aquela coisa que você lembra da infância eu gosto desse lado né também como eu digo é o no ar né são coisas antigas gente eu digo que eu sou um corpo no mal antigo não tem como e é isso e agora em breve semana que vem vou gravar mais dois cursos de bolos e tortas descomplicadas porque eu também uso essa pegada descomplicada eu quero que chegue no maior número de pessoas é uma confeitaria que eu ensino mais simples uma coisa realmente que todo mundo pode fazer é falando agora da Lili e das Joias Lili e das Joias foi um presente na minha vida né eu falo isso eu digo que as coisas acontecem como tem que acontecer porque eu fiz um teste para uma personagem e quando o diretor o Alex me olhou ele falou não você é Lili é tem aquele negócio que a gente diz que a gente não escolhe personagem é personagem que escolhe a gente e a gente conversou muito sobre como seria é uma participação e eu fiquei muito feliz com a dimensão que essa participação tomou porque enfim virou o prêmio do filme virou um monte de coisa porque apesar de ser uma personagem que fala com os olhos porque ela é contada pela Jaqueline Luhans né eu acho que ela tem eu até me arrepio assim porque ela tem uma história inteira com ela assim e foi isso eu fiz um trabalho para contar isso através dos olhos porque eu não falo então é por isso que eu gosto do cinema e é por isso que eu quero que as pessoas entendam cada vez mais a importância do olhar a importância do gestual que não é a turma não conta fala não tem número de cenas sabe eu nunca me preocupei com isso e a Lili foi uma personagem que tinha toda uma história por trás né e que eu acho que sim que ela veio com o peso e agregou lindamente a toda a história do filme e lembrando que foi uma uma história real né ela existiu a Ruth Reut existiu que era chamada de vida joias então pra mim foi uma honra interpretar uma pessoa que existiu de fato e passou por aquilo e eu poder tentar de alguma forma sentir aquilo né porque a gente nunca vai saber como é de fato mas só pelo fato de eu ter me emprestado pra ela pra mim foi uma honra e dialogar né entre o presente você estabelece um diálogo entre o presente e o passado né e principalmente quando a pessoa existiu né é como se você estivesse naquela hora tomando emprestado um pouco daquela alma daquela personagem real que na hora por você conhecer a história você mergulhar na história como você bem disse você conseguia traduzir isso na sua linguagem corporal no seu olhar né na maneira como você se comunicava gestualmente então isso eu acho que é até mais muito mais difícil pro ator do que quando ele tem um texto porque o texto a palavra ajuda quando você tem um silêncio e a comunicação corporal se torna uma coisa ainda mais densa não é verdade? Com certeza eu acho que a fala muitas vezes ela é uma bengala que a gente chama no mundo artístico como bengala coisas que a gente pode se apoiar pra atuar mais tranquilamente e eu acho que o fato de você eu dou o exemplo muito do filme A Forma da Água né a atriz principal ela fica calada o filme inteiro e eu acho aquilo de uma magnitude impressionante e pra mim foi um desafio que eu gosto de ser desafiada eu acho que esses últimos personagens que eu fiz agora todos foram bem desafiadores é bem o tipo de personagem que eu gosto assim de fazer uma vilã assassina que eu tive que mudar sotaque enfim cabelo e uma de coisas a Lirida Joyce eu me engordei pra fazer Lirida Joyce muita gente não sabe desse processo mas uma das coisas que não podia as atrizes não podiam ter próteses de silicone não podiam ter ser muito malhadas porque as polacas anos 20 ninguém era assim então tem todo um preparo por trás de uma personagem foram 10 quilos eu fiquei assuntos no peso então assim tem todo um corporal tem todo um entendimento do personagem que você está vestindo porque não é simplesmente você ler ah ele existiu ah legal ela nossa ela morreu assim não é entender porque que ela era assim porque que ela morreu assim porque que ela gostava das joias né tem eu sempre eu gosto de ir muito a fundo no que eu estou fazendo independente do tamanho de personagem porque eu digo que não existe personagem pequeno pra mim existe ator pequeno eu acho que independente disso eu vou e eu fiz todo um trabalho de coach pra Lirida Joyce de entendimento mesmo de história da minha personagem pra eu fazer e eu fiquei muito feliz porque o resultado foi lindo e teve uma magnitude dentro do filme apesar de ser uma cena duas, três cenas foi um até me assustei assim porque foi uma coisa que realmente todo mundo falava gente aquela cena aquela cena eu falei nossa que legal a gente conseguir né passar isso pras pessoas algumas pessoas não me reconheceram no cartaz do filme você virou a representação arquetípica do próprio filme sim sim e pra mim isso foi um presente eu realmente não esperava assim foi eu fiquei muito foi só gratidão porque eu não esperava essa propulsão de sair com os nomes juntos nas críticas ao lado de Jeterine Romance Lorena Castanheiro Emílio Ociolo atores tão tão conhecidos e eu fiquei gente que bom porque aí eu fico muito feliz porque foi o meu trabalho sendo é o que você falou é o sucesso sendo alcançado porque o meu trabalho foi reconhecido porque apesar de que muita gente também não me conheceu eu tava com o cabelo curto eu cortei o cabelo eu realmente eu me doei pra aquela personagem e aí ele perguntou você corta o cabelo corta você puxa que é fácil e também a gente pode rever você até deixou na tua rede social uma participação que você fez em Gênesis né sim da Record e é aquela coisa eu desejo todo sucesso pra você porque a televisão daqui a pouquinho você não vai ter mais tempo pra organizar a sua agenda vou sim vou sim porque eu sou a mulher do tempo Paulo eu faço meu dia até 40 horas se prepara pras novelas aí você vai mas é porque eu vejo que você a câmera de certa forma ela também escolhe o ator né e a câmera namora com você o tempo todo eu vejo isso a gente não vai conado eu e a câmera então olha infelizmente estamos já terminando pouco menos de dois minutos queria que você tenha considerações finais desse papo tão gostoso que eu tive o prazer de ter contigo quero te agradecer Paulo enormemente primeiro por você acreditar no meu trabalho pra quem não sabe aqui gente Paulo me acompanha já tem bastante tempo é uma pessoa muito querida que eu tenho um carinho enorme gratidão mesmo por esse espaço gratidão por me prestigiar e por você fazer isso levar através doismo cultural a arte eu acho que se mais pessoas fizessem isso o mundo seria muito melhor quero agradecer todo mundo que está aqui muitos amigos pai todo mundo conhecido meu tio obrigada gente por vocês também sempre me acompanhar que eles sempre me acompanham e eu acho que gratidão é a palavra obrigada eu que agradeço muito obrigado Monique e conta sempre com o espaço aqui do amigo e também dentro de Van Cultural pra cada vez se surpreender mais com as suas novas atuações com seus novos caminhos na dramaturgia na arte na vida obrigada Paulo obrigada boa noite gente boa noite pra todo mundo obrigada eu vou é